Quando pensamos em aeroportos, logo vem na nossa mente aviões, bagagens, torres de controle. Mas os aeroportos vão além dessa questão. E dentro dos aeroportos tem uma questão logística que é muito interessante e pouco conhecida, principalmente para o nosso mercado de real estate. Nós que normalmente frequentamos os aeroportos como turistas e pessoas que passam, nós não ficamos, não é a rotina nossa no dia a dia, acreditamos que a burocracia para dentro do muro, vamos dizer assim, para esse lado aqui deve ser muito mais complicada. Eu diria que não, vamos lá, vamos separar um contrato de concessão, ele trata da possibilidade de comercialização de espaços dentro do aeroporto a preços de mercado acordado entre as partes. Então isso desvincula a parte da exploração imobiliária do aeroporto da questão tarifária. Então há que se desmistificar essa questão, poxa, é muito mais difícil, é um ambiente regulado. Quer dizer, é um ambiente regulado na operação e ela tem que ser. Agora, é um ambiente de exploração imobiliária onde o próprio contrato diz isso. Olha, a parte comercial de viracopos ou dos aeroportos, ela tem uma característica de mercado. São preços acordados livremente entre as partes.